Olá meus amores tudo bom com vocês seja muito bem-vindo ao canal vídeo de hoje é bem interessante são compras que eu fiz pela internet em várias lojas no mercado livre também nas casas Bahia em várias outras lojas também e eu sei que você vai gostar porque pode também ser a sua dúvida talvez você queira comprar pratos você queira comprar algo e você tenha receio do site mas eu vou falar para você como foi a minha experiência tá deixa aquele likezinho aí já para ajudar no canal se inscreve se você ainda não for inscrito ative as notificações me segue no Instagram que é michelleangelo304 e vem comigo assistir esse vídeo começando aqui gente eu comprei 4 almofadas para o Natal e 4 almofadas para usar no dia a dia tá foi nessa loja aqui lado rosa encontrei lá no Instagram aí eu fui para o site e do site eu tive a opção de escolher várias almofadas e como estava eu estava no Black Friday estava numa promoção bem interessante ela veio assim nesse pacotinho de plástico tá toda embaladinha e aqui tem oito capas de almofada tô abrindo aqui olha não conheço essa loja a primeira vez que eu comprei tá aqui acredita que cabem oito capas de almofada pois era esse pacotinho aqui é um pouquinho difícil e pronto consegui olha gente que fofura tá dando para ver muito bonitinha tá escrito Merry Christmas e ela é bem grande também a segunda essa aqui toda vermelha com essas folhagens verde a terceira essa outra também cheia de figuras tem árvore de Natal casa tem também a meia sino toda vermelha toda vermelha com listras brancas e a última para combinar toda verde com aquele bichinho ali que eu não sei se isso aqui é uma rena um urso com chifrinhos não sei o que que é isso gente mas eu achei bem bonitinho bem interessante veio exatamente como eu esperava as outras são assim olha uma toda branca com listras pretas olha gente que linda coração com listras também cinza e branco cor de pêssego essa aqui tá maravilhosa olha que linda achei muito fofa e a última aqui tem amor olha que linda também gente eu vou deixar o site da loja para vocês o nome tudo na descrição do vídeo tá você que ainda não sabe mexer no computador pede ajuda para alguém tem uma setinha só você clicar nela e logo em seguida você vai ver ali a descrição do vídeo aqui outro item ele veio nesse pacotinho aqui é um envelope e por dentro gente ele tem bolhas um plástico bolha olha ele tá todo revestido esse aqui gente são talheres olha da marca da casa ambiente ele veio bem embaladinho e a embalagem é tudo uma coisa que você tem que observar a embalagem porque ela vai ajudar bastante chegar em deixar suas compras chegarem inteiras sem nenhum tipo de avaria olha isso gente são talheres na cor dourada da marca da casa ambiente aqui tem seis garfos para mesa seis facas para churrasco seis colheres para mesa e seis colheres de sobremesa o material é de aço inox vou abrir aqui para vocês visualizarem melhor vem tudo embaladinho nessa caixa mas eu vou tirar aqui para vocês terem uma noção olha a colher de sobremesa e é boa gente ó bem rígido bem dura a colher de sobremesa ou melhor colher de sopa olha que legal para montar a mesa posta fica bem bonito gente olha isso e aqui é a faca olha o fio dessa faca fio de corte muito bom então eu tenho certeza que você quer saber o preço R$ 249 e os demais gente olha veio assim ó tudo embaladinho também com plástico veio com um elástico aqui prendendo tudo bem embaladinho uma compra que eu fiz gente que eu fiquei apaixonada foram quatro pratos bem temáticos olha aí tem um hambúrguer a palavra hambúrguer também todo verde da marca da oxford eu gosto muito dessa marca pessoal porque tem gente que fala que tem ó séculos as suas louças da oxford porque dura bastante mesmo se você tiver um cuidado é um pouco mais cara é mas gente a qualidade vale muito a pena não é oco quando você bate assim tem prato que parece até casquinha de ovo mas esse aqui é muito bom a qualidade bem bacana eu comprei quatro porque eu tava testando pra ver realmente se vale a pena se vale comprar outros quatro porque oito pratos é ideal pra fazer essa mesa de da noite do hambúrguer e junto com eles vieram também quatro ramequins olha dois aqui mais dois no total de quatro você pode estar usando também pra colocar batata frita você pode colocar também patê você pode também colocar é mostarda você pode colocar molho e se você quiser usar também pra você fazer ali um escondidinho de frango escondidinho de carne também vai ficar super maravilhoso pode ir no forno pode ir no microondas tá é um material maravilhoso também e o preço gente como eu já falei pra vocês setenta e oito dezesseis centavos eu achei que valeu super a pena porque é um prato que tem qualidade e também no conforto do meu lá eu recebi tanto comprei é pela internet pelo site e também recebi e pelo mercado livre também eles parcelam sem juros você também pode comprar pagando no boleto à vista então eu achei que valeu super a pena tá fique atento sempre na descrição ali na reputação do vendedor e ali você vai ter mais ou menos uma ideia tá porque as vezes vem escrito assim ó não tem uma boa reputação no caso do vendedor outros pratos gente outra aquisição foram esses pratos também da marca da Oxford Oxford tá de feijoada bem temático também gostei bastante dele gente olha que lindo que fofura pra fazer ali uma noite temática de feijoada vai ficar bem legal comprei seis tá e o valor dos seis custaram todos cem reais e noventa centavos e o frete também como eu já te falei depende muito do seu CEP de onde você reside e também você pode parcelar foi pelo Mercado Livre também foi uma boa aquisição eu gostei bastante eles vieram assim gente dentro dessa caixa tem escrito frágil também veio todo embaladinho vieram inteiros nenhum quebrou graças a Deus todos inteiros o próximo gente é essa aqui vamos ver o que que tem aqui dentro veio também com a nota fiscal que é muito importante quando vem a nota fiscal então gente veio dessa caixa também veio todo com plástico bolha isso aqui é um shampoo e um condicionador da mesma marca da progressiva que eu uso no meu cabelo cacheado ele não é assim então foi um shampoo e um condicionador dessa marca Flora Active tá é de uma progressiva que eu uso e ela é muito boa gente então eu compro o condicionador e o shampoo ele é três em um condicionador ele é máscara também living e ele tem também óleo de argã e ele é muito bom já é a segunda vez que eu compro também comprei pelo Mercado Livre não é falsificado esse aqui é o original por isso que eu retornei eu fiz nova compra porque eu gostei bastante ele mantém o cabelo bem alinhado após a progressiva então pode comprar sem medo gente também foi lá no Mercado Livre tá custou R$ 69,90 fora o frete outra coisa também gente que eu comprei olha só veio nessa caixa nessa embalagem mostrar para vocês porque eu gosto muito de montar mesinhas de petisco e foi lá na talidecorações então eu achei também lá no Instagram foi a primeira vez que eu arrisquei e fiz essa compra olha veio aqui também os dizeres ó você acaba de receber um produto exclusivo talidecorações eu também posso deixar na descrição do vídeo para vocês foi tábuas de bambu olha que bonitinho de coração esse aqui é o tamanho pequeno esse aqui é o tamanho médio e esse aqui gente é o tamanho grande olha que lindo para fazer ali uma mesinha de petisco vai ficar lindo bem temática também dia das mães dia dos pais dia dos namorados aniversário qualquer data comemorativa então ela veio assim nessa caixinha tá ela também colocou óleo mineral e elas três custaram 49 reais e 99 centavos eu procurei ela pelo Instagram e ela me passou o link do Mercado Livre que ela também vendia por lá para sair mais em conta ao frete já que eu não moro próximo à cidade onde ela vende então eu achei assim que valeu super a pena tá outra compra que eu achei que foi bem conta o valor bem acessível também foram pratos de cristal olha veio assim nessa caixa todo embaladinho também tá falando aqui que é frágil isso aqui é muito importante para que as pessoas quando vai pegar não peguem de qualquer jeito veio também com a nota fiscal que é muito importante também tô abrindo aqui para vocês olha veio cheio de preenchimento isso aqui são vários é papelão picado cortadinho então veio tudo isso preenchendo para evitar que quebre vieram quatro em caixinha separada olha que interessante dessa marca daqui da VOLF já já eu abro para vocês ó um dois três e quatro vou ver junto com vocês se chegou algum quebrado danificado e quando acontece isso gente é só vocês enviarem uma mensagem lá no Mercado Livre que eles fazem até a reposição para vocês da peça eles vão analisar para ver realmente o que aconteceu olha isso esse aqui é perfeito todo em cristal já já eu vou falar o precinho para vocês tá então assim costuma ser bem caro esse tipo de prato por conta deles serem de cristal então o que me chamou atenção foi o preço eu achei bem acessível vou falar para vocês o preço olha cento e vinte e sete reais e noventa e nove centavos esses quatro pratos de cristal gente então eu achei assim que valeu super a pena isso aqui foi na loja Brasil Comércio Eletrônico tá tá aqui a nota fiscal só que aqui é meu endereço né então não posso mostrar meu endereço então tá aqui ó tá vou deixar também na descrição do vídeo para vocês então gente outra aquisição foi um liquidificador da marca da Oster e ele é todo em vidro ó gosto bastante porque é mais higiênico também não acumula cheiro que é a parte de cima a tampa então assim eu comprei esse aqui porque eu gosto de fazer assim poucas quantidades de suco às vezes de massa e tal então esse aqui é o ideal agora se você precisa com mais litros esse aqui não é o ideal tá porque ele só tem apenas um litro ele também a potência dele é de 600 watts tá e ele também tritura gelo é muito bom eu escolhi na cor vermelha eu gosto muito do vermelho da cor vermelha e esse vermelho aqui é um vermelho bem diferente ele não é um vermelho cheguei ele é um vermelho bem assim mais fechado bem mais bonito vou falar o preço para vocês tá aí eu comprei no 110 também o preço dele custou 316 reais e 95 centavos então eu achei assim que esse preço estava bom ele também vem com o manual de instrução e com a nota fiscal e o legal que se acontecer alguma coisa né você testar na hora e não gostar do que você recebeu você pode devolver também tem um prazo para devolução você também pode trocar por outra coisa então assim comprar pelo site não é tão ruim assim às vezes as pessoas ficam com receio então assim te economiza bastante tempo né e também os dias de hoje com essas restrições todas tem sido assim muito eficaz na vida das pessoas outra aquisição gente foi essa panela aqui dessa marca da Candence é uma panela elétrica isso aqui eu ganhei do meu filho que ele me presenteou no dia das mães também veio gente com a nota fiscal olha foi nas Casas Bahia ela custou 169 reais e 90 centavos fora o frete aí ela veio assim olha toda embalada já já vou tirar da caixa para vocês verem ela veio assim toda protegida gente olha uma caixa de isopor isso é muito importante para proteger bem a peça olha ela é toda de cerâmica eu já tive uma dessa que não era de cerâmica e também durou bastante muito boa já vem com esse adesivo só que para você fazer uma comidinha assim bem rápida muito boa é só você ligar na tomada aí você vê lá a voltagem ser 110 220 eu escolho 110 olha veio também com essa extensão é só você conectar na panela essa parte daqui vou mostrar para vocês assim você vai conectar na panela essa parte e essa daqui você coloca um adaptador e coloca na tomada e a comida gente fica pronta muito rápido olha essa aqui é a parte de cima tá da panela parte da tampa e ela também vem com a parte onde você pega pegador e ela é toda de vidro olha toda em vidro não é um vidro temperado gente mas ela dura bastante é só ter cuidado então ela custou 169 reais como eu já disse para vocês e assim eu achei que foi uma aquisição maravilhosa porque ganhando de presente então fica melhor ainda a minha experiência fazendo compras pelo site e nas lojas tá toma bastante cuidado também então sempre vocês fiquem atentos aos comentários a reputação também dos vendedores e você vai ficar tranquilo se alguma coisa der errado entre em contato o mercado livre pelo menos é sempre aconteceu assim eu entro em contato e eles logo né fazem aquela opção para mim me dão aquela opção de cancelar a compra receber o dinheiro de volta ou então aguardar mais um pouco então assim graças a Deus nunca aconteceu nada demais não só do produto não ter e o vendedor tem que me devolver fazer o estorno do meu pagamento só isso que já aconteceu graças a Deus nunca aconteceu nada demais então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo dessas dicas também deixa aí no seu comentário se você gostou desse vídeo se você também arrisca comprar pelo site se você tem medo ou não também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ativa as notificações não deixe de me seguir lá no meu Instagram que é michelleangelo304 tá bom? fica com Deus um beijo no coração tchau tchau